Esse é o showroom, o showroom mais grande de lentes da América Latina, não há outro tamanho, é um bom gato esse tipo. Esse aqui é o maior showroom de óculos da América Latina. Aqui, Roberto Cavalli. Algo que tá parecido, porque vai levar coleção nova, então... Temos muitas marcas, temos muitos representantes especiales de Dior, Fendi, temos Prada, temos... Temos mais de 60 marcas na época. 60 marcas. Isso é o marcas na época. 1 Seu um 3 Taia Luz Losing my mind Don't try to save me Estou continuando aqui no showroom de óculos É isso aí então Vamos indo a mais algumas coisas aqui nas sacas Tiffene Olha o óculos O que é isso? 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 O que é isso?